Fala galera, beleza? Então, dando continuidade, já fiz a gravação de como é o curso Patriota ESA por dentro Vou fazer como é que é o curso da SpaceX por dentro Tô aqui com a minha família viajando no Rio de Janeiro, então tá uma barulheira, meus filhos chorando São três crianças, então a gente vai sair daqui a pouco E se eu deixasse pra depois eu não ia conseguir fazer nada Como vocês sabem, minhas redes sociais, é tudo que tem que administrar ao mesmo tempo E agora tá sendo o momento que eu tô tendo pra gravar, eu vou procurar seu objetivo Vou mostrar pra vocês o que interessa, mas já garantindo pra vocês Que o que eu vou mostrar aqui vai ser o suficiente pra vocês compreenderem que esse é o melhor material Pra vocês da SpaceX, por quê? Porque em questão de custo-benefício, você vai ter aulas, você vai ter materiais Você vai ter conforto da sua casa, você vai ter designer Vai ter interface e vai ter direcionamento Passar em concurso da SpaceX, né, não é fácil Não é fácil Mas quando você tem tempo e o material que vai te dar o direcionamento correto A maneira como você tem que estudar, você vai conseguir, você consegue Tá? Qual que é o interessante desse contexto? Poxa, galera, vocês gastam muito dinheiro pagando um curso online aí Que vai oferecer as mesmas aulas, às vezes até piores que tem no YouTube E aqui o nosso diferencial é o quê? Além da gente ter as aulas muito boas e bem direcionadas Porque eu cobrei dos professores os tipos de assuntos que é pra cobrar Que é pra passar, que eles são, os professores são muito bons São diferenciados, um de cada canto do Brasil Além disso, tem os cursos anteriores que estão inclusos aqui Que vai te ensinar a estudar Te ensinar a ter um cronograma de estudo Te ensinar a fazer redação Coisa que você não vai encontrar aí fora, tá? Então vamos lá, vou procurar esse exercício cinto Pra gente poder chegar no objetivo o quanto antes, tá? Aqui, ó, é a interface do curso Patriotro Essa interface, ela deu uma inovada E aqui é onde você vai assistir a sua primeira aula Não comece por aqui Vai vir, não comece por aqui Vai clicar Já vai botar a sua avaliaçãozinha aqui, ó Pum, cinco estrelas E vai clicar como concluída Depois que você terminar de ver o vídeo Vai ter um vídeo que eu vou mostrar Fala aluno bravo Como utilizar o curso por dentro Não adianta você querer pular lá pras aulas direto Entendeu? Não vale a pena Se for assim Vem em outros lugares Qual que é o melhor? É você entender que existem 561 aulas completas Pra você desfrutar Mas só que você tem que preparar a tua mente primeiro O teu psicológico primeiro Não é tão fácil assim, tá bom? Então, o que... Tudo que eu vou passar aqui pra vocês anterior Vai deixar vocês 100% preparados Pra quando começar a vir as aulas Vem os materiais Acabou, vocês vão botar pra quebrar Tá bom? Então, tenha... Não deixe a ansiedade te dominar Vá com calma Vá com sabedoria Tá? E arrebente na prova Então, assiste essa aula primeiro Depois você vai ver um edital Da... Da... SpaceX Tá? 2023 Que é igual a 2024 Que vai ser igual a 2025 Nos próximos anos aí Não sei se vai mudar alguma coisa Tá? Link do grupo Do WhatsApp Canal do YouTube Pra quem não me acompanha no YouTube Provas anteriores Aqui De 2009 a 2020 Isso você consegue na internet Simulados em PDF Tem alguns simuladinhos aqui Um, seis Exercício em PDF Isso aqui é espetacular Por quê? A gente... Tudo aqui é em PDF Por enquanto aqui Nós selecionamos Os principais exercícios Com assuntos Que vão te dar O direcionamento Correto Para as SpaceX Então, seja de português Matemática, física Química, sociografia Temas de redação Cara, concurso militar Não cobra Temas Polêmicos Então, assim Não é igual a ENEM Não tem como você comparar Não é igual E não vai ser Então, você precisa saber Que tipos de temas Podem cair Para você trabalhar Toda semana Fazer uma redação Diferente Tá bom? Então, tu vai baixar Tu baixa o materialzinho Aqui, ó O materialzinho de português Pô, ah, mas eu consigo Listo Cara, não é a mesma coisa Do que você ter O nosso material de português O nosso material de português As questões são selecionadas Elas vêm numa crescente Nível fácil, médio, difícil Elas são selecionadas Para você decorar Guardar Botar na cabeça Que aí, depois que você Conseguir fazer isso tudo É fato Que você vai estar Dominando o português Só com essa listazinha aqui Tá? Ok? Beleza Vem pra cá Bate-papo patriota Em que eu vou conversar com você Tirar dúvidas principais E tal É um bate-papo Bem solto ali Comigo No que eu falo Dúvidas que vem de muita gente Sobre Que eu vi que eram as principais dúvidas Então eu resolvi Deixar aqui pra você Depois Você vai ter uma aula de repetidão física Comigo também Tá? Na aula introdutória Explicando como ter o condicionamento físico Fala galera Beleza Explicando como você fazer flexão Barra abdominal E etc Corrida E etc Tá? O que pra mim achei Espetacular Muito importante Tá? Muito importante Por quê? Porque a galera Às vezes sofre muito Por não ter alguém Pra dar um direcionamento Em atividade física Então eu resolvi fazer Pra você Porra Imagina Tu passa na parte teórica E fica reprovado Na parte física Centenas de jovens Passam por isso Imagina tu passa na parte teórica E fica em redação Cara Milhares Não são centenas Milhares ficam em redação Então quando eu cerco vocês Por todos os lados Vocês não correm risco De ser reprovado Tá bom? Um ebook meu Que eu deixo pra vocês De presente aqui Plano Um curso de plano de estudos Em que eu ensino Como Você montar o teu estudo Você precisa ter um plano Você precisa aprender A montar um cronograma Você precisa aprender A entender Quais materiais que tem na mesa Precisa disso Não subestime Ou não Superestime O seu conhecimento Desse o degrau Em vez de que você Pode Aprender mais E não subestime Achando que isso é rolha Que você não serve pra nada Isso serve muito Demais Pra mim Foi o que mais serviu Foi o divisor de águas Na minha vida Tem um outro curso Aqui dentro De cronograma de estudos Aprender a fazer resumo Quanto tempo Você vai levar Por matéria E etc E tal Tá aqui Na mão Depois aqui Um curso de redação Isso aqui É o divisor de águas Até conjunções Tem Coloca aqui Como você vai desenvolver As conjunções Tá aqui Cara Substantiva Olha as aulas Aqui Eu quero que você volte Já aqui Tá aqui Galerinha Tá bom Exercícios magnéticos São 400 exercícios Com 15 questões De cada assunto E matéria Tem noção Nível que a gente chegou Pra você Dominar ali Decorar Cara Se você decora Essas questões Aí Fica todo dia Pensa em decorar 10 questões Todo dia Decorando 10 Em 40 Diz Você decorou 400 Tá bom Toma Tira daí Toma 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 Tira Rapaz Chama atenção Do meu filho Aqui no meio Da gravação Lista de exercícios Matemática Outra coisa espetacular Tá vendo aqui Conjunto Introdução Isso aqui São listas de exercícios De cada assunto De matemática Matemática É peso 2 Se você gabarita Matemática O que aconteceu comigo A outra média Vai lá em cima Galera Vai lá em cima É peso 2 No concurso Então você precisa Focar nesse ponto Importantíssimo Você focar nisso aí Trigonometria E etc E tal Vamos lá E aí começam as aulas Os vídeo aulas Ah Quatro operações Conceito Agora O que que pega Tá na qualidade Do basicão Você que tá no zero E precisa Entender a parte Básica Ali de matemática E depois mantém As aulas de matemática Em peso Junto com o livro De Alcinese Que é espetacular As linhas aqui Pra você dominar Aula pra caraca Geometria plana Geometria espacial E vem português Com mais de 100 aulas Aqui ó Pra você dominar Português Cara É muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Tá tudo aqui As aulas E aí Imagina só A carta Clica aqui Pessoal Falamos de orações Muita coisa Mesmo Galera Muita coisa E o valor De 799 Você vai estar pagando Apenas 249 Valor promocional 249 Pagar uma vez Usar durante 12 meses E acabou Tua aprovação Vai vir Comece agora Tá bom E tá aqui ó Literatura Literatura Física Pra caraca Livros De física Muita coisa Muita coisa de física Pra vocês Desfrutar História do Brasil História geral Tem aula aqui Pra caramba Tá Olá aluno Capitão Ele é capitão também Minha mestre Parte de história Geografia Química Inglês Tá aqui Tá tudo aqui Que você precisa Né Essas mais de Poxa Quantas aulas Mais de 500 aulas hein Que você precisa Pra poder Dominar De fato A A SpaceX Tá Ela não é fácil Mas quando você tem Direcionamento Aqui pra te apoiar Tudo fica melhor Então O que eu quero passar Pra vocês é Estamos dando O artifício E a ferramenta Para a sua aprovação E você mudar Tua vida Cara Mudar tua vida Aqui Aqui você vai mudar Tua vida Tá De uma vez por todas Uma decisão Que você vai tomar Agora 249 O cara compra Um par de tênis Aí Que desgasta E depois Tá obsoleto Agora 249 Num curso Que você vai poder Usar durante 12 meses Vai mudar tua vida Que não tem preço Você concorda comigo? Então faça o que você puder Venda o que você puder Fale Peça emprestado Pra você não perca Essa promoção Que vai durar Apenas uma semana Tá bom? Vou lá Tamo junto Foi um prazer Estar gravando Esse vídeo aqui Pra você Porque eu sei Que você vai tomar A decisão correta Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau